Item 2, processos, 48.523.2016.85 e 27.73.2016.91. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações para o aprimoramento da quarta revisão do tarifário periódico da empresa Luz e Força Santa Maria, a partir de 22 de agosto de 2016, e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2017 a 2021. Diretor relator, doutor José Jorosa. Senhores diretores, eu vou fazer apenas uma leitura de um resumo, mas o voto com todo o interior está nos autos, tendo em vista que apenas é abertura da audiência pública, não é um fechamento, e da forma como nós havíamos combinado, ele deveria estar inclusive até no bloco, mas vou fazer a leitura do resumo. Então, o contrato de concessão número 2099, que regula a exploração dos serviços públicos e distribuição de energia elétrica na área de concessão da Santa Maria, estabelece a data de 22 de agosto de 2016 para a realização da quarta revisão tarifária periódico da concessionária. E as metodologias aplicáveis à quarta revisão são definidas nos módulos 2.7 do PRORET, 2 e 7 do PRORET, que tratam do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária, e já contêm as alterações do módulo 2, aprovadas em 28 do quadro de 2015, por meio da resolução 660. A SRD, por meio de nota TEC 65, apresentou a proposta para fixação dos limites dos indicadores DEC e FEC, dos conjuntos das unidades consumidoras da empresa, para o período de 2017 a 2021. Por sua vez, a SGT, mediante nota TEC 155 de 2016, submeteu à diretoria colegiada a proposta de revisão tarifária da Santa Maria. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 9.427.96. Então, a revisão tarifária periódica da distribuidora compreende o cálculo do reposicionamento tarifário, do fator X e da nova estrutura tarifária. E esse reposicionamento tarifário, calculado para Santa Maria, conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 7,43, sendo menos 5,28 em média para os consumidores conectados em alta tensão e menos 8,08 em média para os consumidores conectados na baixa tensão, conforme a tabela é abaixo. É importante dizer que a base de remuneração ainda não foi aprovada pela ANEL. Está em fase de aprovação. Então, os valores aqui são provisórios, podendo variar de forma, não digo muito grande, mas poderão variar. Então, a diferença entre os efeitos da alta tensão e da baixa tensão decorre da nova estrutura tarifária, que é redefinida no momento da revisão tarifária, que impactou mais recentemente os consumidores na baixa tensão, pelo fato do custo da expansão da alta tensão ter aumentado mais nesse nível de tensão. E os efeitos médios de menos 7,43 decorrem, primeiro, do reposicionamento dos ídolos do custo da parcela A e B, da inclusão dos componentes financeiros no atual processo tarifário, e da retirada dos componentes financeiros fixados na RTE 2015, e também da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário, que vigoraram até a dada da presente revisão. Então, nesse gráfico 1, mostra de forma clara quais são os itens que puxaram para baixo, vamos dizer assim, o efeito médio ao consumidor, principalmente o custo da aquisição da energia, os componentes financeiros dessa revisão, e também da retirada dos efeitos financeiros anteriores. E o reposicionamento tarifário consiste na redefinição das tarifas de nível compatível com a cobertura dos custos operacionais eficientes e com a remuneração dos investimentos prudentes. E nessa tabela 2 abaixo, apresenta os itens de custos reconhecidos nas tarifas com avaliação entre os valores atuais e os estabelecidos na revisão. A contribuição de cada item para o efeito médio calculado e a participação de cada valor na posição da receita da concessionária. Então, nós temos aí que a parcela Ato tem uma avaliação na participação na revisão de menos 1,70, sendo os encargos setoriais em 0,77, teve uma queda grande na CDE uso, mas também teve um positivo, praticamente anulou um, anulou o outro, nos encargos de serviços de sistemas. O custo da transmissão, de fato, é um valor que teve uma alta bastante expressiva, e o custo da energia, ela teve uma retração bastante forte, de 4,52. Além do efeito da retirada do processo atual de menos 3,62, principalmente pelo ACVA em processamento de energia comprada, e na retirada dos componentes anteriores, que foi bastante forte, também de 2,44. Então, com relação às perdas na distribuição, a abordagem adotada para definição das perdas não técnicas ou da comparação do desempenho das distribuidoras em áreas de concessão comparável, e propõe-se para que seja adotado como ponto de partida a meta do terceiro ciclo de 4,41%, sob o mercado de baixa tensão. E no que se refere a meta no final do ciclo, propõe-se a manutenção desse percentual. No que tange às perdas técnicas, essas foram calculadas, levando em consideração as características do sistema de distribuição do condicionário, do ponto de injeção no consumo de energia elétrica e do tipo de transformador. E o valor das perdas técnicas calculadas, segundo o módulo 7, disso foi de 6,68 sobre a energia injetada. A empresa tem uma perda bastante comedida. Dois componentes do fator X são definidos nesse momento. É o PD, que é o ganho de produtividade, e a trajetória de eficiência dos custos, o T. Quanto ao PD, nesse caso, o valor para essa revisão será de 1,87, e o T, a ser considerado o reajuste subsequente da Santa Maria, de 1,14. E o outro integrante do fator X é o componente Q, a ser fixado nos reajustes subsequentes. E esse índice almerge incentivar a distribuidora a investir na prestação de serviços de boa qualidade e permitir que a qualidade de energia seja mais aderente às tarifas pagas. Na aferição do nível da qualidade dos serviços prestados, serão considerados indicadores do serviço técnico comercial prestado a cada distribuidora. E, desse modo, o valor do fator X a ser considerado no reajuste da Santa Maria até a próxima revisão tarifária será de 3,01, que deverá ainda ser somado ao componente Q definido em cada processo de reajuste. Quanto à composição da receita da distribuidora, a participação de cada segmento no custo na composição da receita da distribuidora com os centributos serão apresentadas nos gráficos 2 e 3. Vou direto ao gráfico 3, que é contributos, no qual esses são responsáveis por 26% da receita da empresa, o custo da distribuição em 21,8% e o custo da energia em 34%. O custo da transmissão 4,5% e os encargos setoriais 13,7%. Então, nós temos um valor bastante elevado. E o gráfico 3 ilustra a evolução da tarifa B1 residencial nos últimos nove anos, com a avaliação bem abaixo do IGPM e IPCA. Sempre se manteve abaixo. E agora, em função dessa retração no percentual, saindo de 519 para aproximadamente 472, isso ainda poderá variar em função da base de remuneração, que deverá sofrer uma alteração. Quanto à definição dos limites indicadores DEC-FEC, no gráfico a seguir, é apresentado o histórico de apuração dos limites globais proposto DEC-FEC. Em relação aos limites globais propostos para o período 17 a 21, a redução média anual de 1,25% no DEC e 3,81% no FEC. A empresa vem se mantendo sempre abaixo, tanto no DEC como no FEC. Então, tem um comportamento bastante elogiável, vamos dizer assim, no ponto de vista de DEC-FEC. E a tendência é que se mantenha assim. Então, diante do exposto e do que consta dos processos em tela, voto pela instauração da audiência pública por meio do intercâmbio documental, no período de 8 de junho a 7 de julho de 2016, visando obter subsídio e informações adicionais para aprimoramento da quarta revisão tarifária da empresa Força e Luz Santa Maria e a definição dos limites DEC-FEC dos conjuntos da unidade de consumidores da distribuidora de 2017 a 2021, reforçando que não poderemos fazer, estava previsto uma audiência presencial, mas em função do nosso orçamento, esse fato não será realizado. É o voto. em discussão. Bem, aqui só um comentário que eu, como foi já salientado pelo relator, claro que aqui estamos abrindo a audiência pública, portanto, no curso da audiência, uma modificação pode ser incorporada, em especial, a questão da base de remuneração, dado que ela não é, a base ainda não é a definitiva aprovada, ela pode sofrer alteração. E esse aspecto, o doutor Jurosa comentou também, da sessão presencial da audiência pública. É claro que se revertermos essa situação orçamentária em tempo, e, eventualmente, ela pode ser retomada para fazer a sessão presencial que nós avaliaremos, caso essa resolução lá do orçamento seja em tempo. E eu acho também que é importante essa questão da qualidade, que o Jurosa comentou, ainda que a empresa se mantém dentro dos limites, mas, realmente, em 2014, ela teve uma piora importante, tanto no DEC como no FEC, mas depois retomou a trajetória de um comportamento decrescente, mas sempre dentro do limite, pelo menos no global. Bem, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela instauração de audiência pública por meio de intercâmbio documental no período de 8 de junho a 7 de julho de 2016, visando obter subsídio e informações adicionais para o aprimoramento da quarta revisão tarifária da empresa Luz e Força Santa Maria S.A. Esse propósito, então, que está sendo submetido à audiência pública, leva a um reposentamento tarifário de menos 7,43% em média, sendo, para alta tensão, menos 5,28% e baixa tensão, menos 8,08%. Isso é a proposta que será submetida à audiência pública. Também pela definição dos limites DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras da distribuidora para o horizonte 2017 a 2021. Próximo item. E aí E aí